Salve família, tranquilidades, antes de começar o vídeo, estou aqui para anunciar o novo modder do canal de Guim Shake, o Claudio Mods Ele está fazendo um precinho bem bacana para todos vocês, sendo personagem masculino ou feminino Você pode escolher de level 1 a 8 mil, mono infinito, 10 trajes da escolha, VMA escolha, lanches e coletes infinito Tatus e Los Santos Custom e Prêmios 100% desbloqueado, fogos de artifício, ammunition 100% liberada, 3 apartamentos de luxo Arma de colecionador, aumento na munição, rolamento e corridinha moda, 3 mal perdedor e muito mais Com um precinho bacana que cabe no seu bolso, ele já upou várias contas minhas E nesse exato momento ele está upando uma agora No banner vai ter o Whats dele aí, ou na descrição do vídeo, chama ele e fala que você veio por mim Claro que você ainda vai ganhar um bônus, um bônus muito bom, pode confiar, o cara é 100% confiável Valeu família, fica com o vídeo Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que piquei isso, com velocidade 100 O coração batendo no movimento, é que fez? É de uma... Amém... Ah tá, com esse aqui não tinha medo. Oxi, como assim? Nossa, que bugado. Ô louco, não morreu? Que mentira, João. Nossa, que demora pra subir. Olha. Pra caralho, nem tá bugado. Ah, Shadow Black. Porra, mano. Mas já... Não sei nem quantas que eu fui, mano. Comando Swank. Ah, comprar a munição, beleza. Não é fácil então. Vamos dar um tempinho pro Patinho comprar a munição, né? Ah, nós... Vai naquele pique. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí Eita. A Tátila e o Jonathan. Aqui tem coragem. Matador Jones. Parece que ele gosta da Miningan, né? Hum. Nossa Senhora, que tiro foi ali? Que tiro foi esse, mano? Lindo pra caralho. Que isso? Bota o replay aí, produção, mano. A Tátila e a Tátila e a Tátila e a Tátila. A Tátila 2metiais. A Tátila e a Tátila. Aタila e a Tátila. Ah, caralho, tô pensando em quem é que é quem, caralho. Mando com o gado da menina engana, mas, hum, que porra é essa? Ah, passivou. Que nóis, caralho, que nóis. E já era, simples assim. O maluco vindo aqui na bota também. Morre também, caralho. Veio na bota, morre. É, vacilo não. Tá dando like, caralho? As ideias, é cada uma. Vai fazer o que, né? Acontece. Acontece de encontrar um noob pensando que é bom. Então é isso, família. Chegamos até mais um final de vídeo, certo? Se você gostou, deixa aquele like aqui, tá ligado? Comenta, se inscreve no canal se você não for inscrito, certo? Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E vamos que vamos, família. Um forte abraço. Falou. Fui. Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia, XT Passando só com uma roda E ela joga E ela joga